Bom, versículo primeiro ainda, continuamos no versículo primeiro. Chegavam-se a ele, quem? Quem chegava a ele? Os publicanos e os pecadores são o que na narrativa? São o que? Personagens? Principais também. Então vamos lá, então nós temos Jesus, publicanos e pecadores. Então nós temos Jesus, originais e principais, publicanos e pecadores. É assim que termina o versículo? Não. O que diz aí? Para o ouvido. Agora vem a pergunta, qual foi a finalidade dos publicanos e pecadores irem até Jesus? Eles foram lá fazer o que? O ouvido. Então você já tem aí a razão que eles foram fazer lá. Eles foram ouvir a pessoa de Jesus. É uma coisa muito boa a ser observada. Será que estavam ali realmente com Jesus todos os publicanos? Todos? Será que nenhum publicano foi trabalhar aquele dia então? Todos abandonaram seus postos e foram estar com Jesus? E tem mais. Todos os publicanos e pecadores. Nossa, então não tinha nenhum pecador na cidade. Será que comportava ali o que Jesus estava tudo isso, gente? Então, professor, não é? Não se entende o que é? É uma conjunção de ligação aí. Uma conjunção coordenativa. Então ela está coordenando a oração. Só se fosse coordenativa. Aí sim. É uma conjunção coordenativa aditiva. Então ela está fazendo a mesma conexão. Exemplo. Eu tenho arroz e feijão. Tudo em um único momento. É. Os dois ali unificados. Então a expressão todos aí no versículo primeiro não está informando que estavam todos os publicanos ali e muito menos todos os pecadores. Então se trata de uma figura de... Bom, gente. No versículo segundo, o que que diz aí? Alguém lê pra mim, por favor. E os fariseus e os escribas não moravam o presente. Para. Só um minutinho. E os fariseus e os escribas faziam o quê? Não moravam. Quais são os outros personagens principais da narrativa aí também? Vamos lá. Pela ordem. Primeiro. Quem vem? Jesus. Depois. 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 Alguém lê pra mim. Depois. Ok. Então os personagens principais da narrativa são... Jesus, publicanos, pecadores, fariseus e escriba. O que que eles faziam? Não moravam. Ok. E os publicanos e pecadores faziam o quê? Ouviam. Hã? Ouviam. Ué, mas eles foram até Jesus fazer o quê mesmo, os publicanos e pecadores? Ouviam. E agora eles estão fazendo o quê? Não. Não, não? Os publicanos e pecadores foram até Jesus fazer o quê? Ouviam. E agora no versículo 2 eles estão fazendo o quê? Não, os fariseus não. Os fariseus não fazem isso. Os publicanos e pecadores estão fazendo o quê no versículo 2? Eles estão no versículo 2? Não. Estão ouvindo. Estão ouvindo? Não. Eles não. 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 Ó, vou perguntar de novo. Ó, olhem para a Bíblia. Os publicanos e pecadores, no versículo 1, eles foram até Jesus fazer o quê? Ouvir. Ok. No versículo de número 2, os publicanos e pecadores estavam fazendo o quê com Jesus? Não. 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 Olhem para a Bíblia e me respondam. Os publicanos e pecadores estavam fazendo o quê com Jesus no versículo 2? Não. Hã? Com medo. Com medo, gente. Eu estou falando para vocês olharem para a Bíblia. Olhem para a Bíblia. Falta de observação. Está vendo? O que é observar? Eu estou fazendo a regra dos três que eu pensei com vocês. Então, eu já estou perguntando. Então, eu estou perguntando para fazer o quê? Para que o raciocínio lógico de vocês trabalhe, vocês analisem o texto e dê a resposta das perguntas que eu estou fazendo. Agora, veja bem. No versículo de número 2, diz que quem é que estava comendo com Jesus mesmo? Olha a pergunta que eu vou fazer de novo. No versículo 2, quem é que estava comendo com Jesus? Pecadores. 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 No versículo 2 está escrito aí, na sua Bíblia, irmão. Gente, gente, só um minuto. Só um píralinho. Não, comendo com Jesus. Quem estava? Cadê os publicanos aí no versículo 2? Vocês estão observando agora? Observar o texto é isso. O que é observar? É pegar os detalhes do texto. Mas, professor, ele está comentando que eles murmuravam isso. Quem murmuravam? Pessoal em Deus. Sim. E os escriberem murmuravam esse português. Sim, é que eu vou chegar lá ainda. Eu estou perguntando quem estava comendo, ok? Então, quem estava comendo era? Pecadores. Agora, por que Ducas não colocou os publicanos aí? Isso. Como você já sabe o que significa publicano, que o publicano é considerado pecador, nem entra na lógica, e quando se fala pecador, ele já engloba os publicanos. Sim, é isso. Ok? Ok, gente? Até aqui tudo bem? Beleza. Vamos voltar para o versículo 2 de novo. Olhando para a Bíblia. Por que que os fariseus e escribas murmuravam? O que levou eles a murmurar? Porque Jesus estava... Então, dá a entender que existia bastante comida ali, né? Então, Jesus, os publicanos e pecadores foram no objetivo de ouvi-lo. Então, existia muita comida. Porque o versículo 2 diz agora que eles estavam comendo. Versículo 3. O que que diz? E ele lhes propôs esta parábola. Espera aí. Quantas parábolas há, gente? Três. Três? Leia o versículo 3 de novo. O que que diz aí? E ele lhes propôs esta parábola. E ele lhes propôs esta parábola. Sigo lá. Se fosse três, ele faria... E ele lhes propôs estas parábolas. Ok? Que homem dentre vós. Continua a leitura. Para que tendo cem... Ele não falou que tinha. Ele falou que tinha uma probabilidade de ter. Que homem dentre vós, que tendo cem ovelhas, perdendo uma delas... O que mais? Não deixe de poder ver, mas noventa e nove... Ele não vai após a perdida até que venha a salva. Continue. É a salva, apoio sobre o seu bom. Pare. Entre o versículo 4 e o versículo 5. Quais são os vocábulos que mais se repetiram aí? Deixe aí para mim. Qual? Perder. Perder. E achar. Próximo versículo. Chegando à casa, convocam os amigos e os filhos e os membros. Ao entrarmos comigo, porque já achei a minha compreenda perdida. Entre o versículo 3 até o versículo de número 5. Desculpa. O versículo 4 ao versículo 6. Quais são os vocábulos que mais se repetiram? Achar e... Perdido. Isso aqui chama-se do quê? Verdade central do texto. Então, até agora, as palavras que mais se repetiram com os verbos. Perder e achar. Agora, vamos continuar. Versículo 7 agora. É o 7? Ok. Agora, do versículo do número 4 até esse, quais são os vocábulos que mais se repetiram? Ok. Que alegria e... Arrepender. Então, peraí. Então, ele está tratando de algo que está perdido, deve ser achado, tem que existir alegria e... Esse é o pensamento de Jesus. Agora, ele está pedindo isso aqui para quem? Para quem que ele está pedindo isso? Para? Vocês vão ver no final desse capítulo o que vai dar. Agora, vamos voltar novamente? Nós já chegamos aqui. Agora, vamos voltar para o versículo de número 4. Vamos voltar lá, que tem mais alguns detalhes a ser observado no versículo 4. Então, nós fizemos uma leitura superficial, porém, não deixando de observar, e já pegamos alguns verbos que mais vêm se repetindo no texto. Agora, vamos ver como está a construção desse versículo. Alguém leia para mim novamente, por favor, o versículo 4. Vamos respeitar suas vírgulas, tá? Então, cada vírgula que você me pare, por favor. Então, que homem dentre vós... Tendo sem ovelhas e perdendo uma delas... Ou seja, para. Então, que homem dentre vós, tendo sem ovelhas e perdendo uma... Então, ele perdeu uma... Perdendo uma ovelha. Ou seja, a probabilidade de você perder. Se você perder, o que você faz? Continua aí? Não deixe no deserto, eu não vou ver no... Para. Não deixa onde? No deserto. Ó, se você não dá a entender, parece que é uma barata. Deixa as ovelhas tudo largadas, não dá certo. Não, não é essa imagem de Jesus, né? Vai colocar com outras pessoas para cuidar. E o que ele faz depois que ele deixa no 99? Não vai após a perdida. Não vai após a perdida. Ah, para. Só o primeiro vocábulo, depois de perdida. Ah... O que isso aqui significa para vocês? Ele vai após a perdida até... O que isso está representando esse vocábulo aqui? Hã? Sim. Até achá-lo. O que ele está querendo dizer? Que ele não volta para a casa dele sem a ovelha. Ele só vai voltar para casa com a ovelha. Enquanto ele não encontrar a ovelha, nem que ele passe uma semana sozinho lá no meio do mato, ele vai ficar até achá-la. Deu para entender agora isso daqui? Faz diferença no texto? Faz. Se você tirar o até, vai mudar o sentido do texto. Mas após a perdida, achá-la. Não. Até achá-la. E achando-a... O que que acontece? E achando-a... Põe sobre os seus ombros. Põe sobre os seus ombros e depois... Cheio de júbilo. Olha, cheio de o quê? Júbilo. Ó. Está a palavra júbilo. Júbilo é sinônimo de... Júbilo. Está aqui, ó. Então vocês anotam aí no versículo 13. É o 13 e tal, pá? Sim. Versículo 5? Versículo 5. Alegria. E o que mais? E ele chegando à sua casa, convoca os amigos... Olha que interessante. Ele convoca os amigos e vizinhos, dizendo o quê? Alegraio. Aqui, ó. De novo, ó. Alegraio. Então júbilo e alegria são sinônimos. Alegraio diz comigo, porque já... A ovelha... Isso. Então, ó. Só nesse versículo nós temos perder, achar e alegrar. Próximo versículo. Digo-vos que assim haverá alegria no céu. Para. Digo-vos que haverá onde? O que que haverá no céu? Alegria. Ó, de novo a palavra alegria. Alegria. No céu. Por um pecador que se arrepende. Por um... Pecador. Vamos lá. A palavra pecador é sinônimo de perder ou perdido? Sim ou não? Sim. A palavra... O que que é um pecador? Alguém que está... Perdido. Então a palavra pecador também faz parte do vocábulo perder. Então está se repetindo o texto. E assim vos digo que alegria no céu por um pecador que se arrepende. Vamos entrar um pouquinho no costume e eu vou respeitando o costume. O que que é arrependimento? Pronto. Dá pra ler? O que que é isso aqui, gente? O que que é o Nóia? O que que é o Nóia? O que que é o Nóia? Dizem que Nóia hoje é um drogado, não é isso? Mas não é o drogado que está na Nóia. É a droga que está na Nóia. Entenderam agora? Não é o rapaz que está na Nóia. É a droga que está na Nóia. A palavra Nóia é uma palavra grega que significa... Mente. Mente. Então é a droga que está na mente. Meta é mudança. Quando a minha palavra é metamorfose. Mudança. O que significa a palavra arrependimento? Mudança de... Mente. Ou mudança interna do ser humano. Então arrependimento é mudança interior. Isso é arrependimento. Meta Nóia. É mudança dos seus conceitos. Mudança de mente. Mudança da sua parte interna. Me desculpe. Arrependimento não é para amar a Davi. Depois do apelo levantar a mão. Falar que aceitou Jesus. E tem peça no céu. Está escrito nesse igreja que é a peça no céu. Por um pecador que levanta a mão. Está escrito por um pecador que se arrepende. Eu respeito o consumo de vocês. Mas eu estou aqui para ensinar. Ele me... Meu, desculpe. O que o texto diz? É. O que o texto não diz? Eu não vou falar. Então arrependimento não é levantar a mão e dizer que aceitou Jesus. Está tudo resolvido. Não. Arrependimento só se dá quando ele muda. O seu interno. É a sua mente. A marada está há 50 anos, mas ainda está com a mente de matar, de roubar, de constituir. Que raio de arrependimento é isso aí? Quando eu não sei isso aí, não peça no céu. Só depois do arrependimento que existe. O texto diz? Só peça no céu por um pecador que se arrepende. Enquanto não se arrependeram, tem peça no céu que existe uma nenhuma. Viu? Me desculpe, eu consumo de vocês. Pode ser um processo? O que é o seu processo? Oi? Pode ser um processo. Quando eu falava para o meu, eu falava para o meu, eu falava para o seu, esse processo que é aqui. É um início. Mas não é arrependimento. Então não afesta no céu poesíssima nenhuma. Tá? É o que agora. Se você falar que há, aí eu te pergunto. Entendeu o versículo na Viva agora? Que prova. Entendeu? O que eu quero agora. Não vai ter gente. Porque o versículo que fala que há peça no céu por um pecador que se arrepende é só Lucas capítulo 15. Mas o pecador tem que ser arrependido. Ok?